Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta segunda e terça no Big Oferta Arroz bag já 5 quilos, 14,99 Vejão preto Big Boy, 1 quilo, 5,97 Espaguetes e sêmula galo, 1 quilo, 4,69 Detergente em pó homo, sanitiza e higieniza 800 gramas, 8,97 Leite integral tirol, 1 litro, 6,95 Carreço e no congelado, 1 quilo, 11,99 Ofertas válidas nesta segunda e terça